Banco de Desenvolvimento Asiático Compremetido Apoio ao Governo Timor-Leste Melhora a Despesas, Orçamento Geral do Estado Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social Francisco Jerônimo, Hala Audência, Quinta-Ferenejo Country, Representativo Banco de Desenvolvimento Asiático, EDB e a Timor-Leste, Bernard Harbour e a Nia Gabinete Palácio Governo dele Durante a audência, discute com a nova disponibilidade EDB Apoio ao Timor-Leste Melhora a Despesas, Orçamento Geral do Estado Neve o Parlamento Nacional aprova o Ministério Apoio ao Timor-Leste Melhora a Despesas, Orçamento Geral do Estado O Parlamento União também Apoio ao Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social Atua Mútua Melhora a Despesas, Orçamento Geral do Estado A minha objetiva é a Soro Excelência Ministro Arreba a Discussão Orçamento E o livro arreba gastos públicos Arremosto do Parlamento na Discussão Orçamento Geral do Estado Apoio ao Ministro do Estado E falando sobre a whole question of public spending